Oi, tô aqui no Barney Finders. Mano, a única coisa que eu sei desse jogo é que é de leilão e eu quis jogar. Vamo lá. Eu vou com esse doido aqui, ó. Ah, New Game. Yes. Jogo de Fazenda. Ih! Ah, o cara atropelou a galinha, véi. Em algum lugar na América. Tipo a América Real mais o quê? Eu não vi mais o quê, o quê? Ah, o Uncle Billy. Acorde, nosso gerador tá fudido. Pega a bateria no truck. Aqui! Yes. Coca-Cola! Peraí, eu tô tentando entender o que é que eu vou fazer, mano. Pega a bateria na caçamba da caminhonete e coloca ela no gerador. Use o computador pra encontrar missões e viagem pela América. Ó a galinha, peraí. Cadê a galinha? Porra de mico, mano. Sai daí. Você que está pagando um mico. Toma! Oxe, tem como jogar isso, não? Ah, tem como eu segurar e lançar ele longe. Ô, que loucura. Vou jogar no meu vizinho. Foda-se. Pega isso aí, vizinho. Tá, deixa eu pegar minha bateria aqui. Bateria. Tá. Ah, provavelmente vai ser assim que eu vou pegar meus itens quando eu voltar do leilão. Provavelmente não é aí, né? Provavelmente o gerador não é isso aqui, o gerador. Tá aí. Ganhei um e-mail. Ganhei não. Recebi um e-mail novo. Cadê? Cadê meu computer? Uou. Pine Hub! Pensei que era outra coisa. Pensei que era outra coisa, tá ligado? Não vou falar o que é. Não vou falar. O que que tá mandando, porra? Quem tá mandando isso aqui? Não, ei. Tem mais quatro e-mail. Dog Cops ao vivo. Ah! Não acredito! Celeiro vermelho. Vamos lá. Ih, eu não posso. Eu não tenho gasolina. Ih, o que é que eu vou fazer agora? Procura um... Vá até o celeiro vermelho e procura um veado de travessa. Construa uma prateleira grande. Eu não tenho dinheiro pra nada, véi. Olha esse veio aqui. Esses papéis higiênicos são difíceis de encontrar atualmente. Que papéis higiênicos, véi? Ih, caralho. Me caguei todo. Ah, diabo. Ah, eu posso reciclar os bagulhos, ó. Só que não é tudo. Ih, o que é isso? Realização de... É o quê? Uma galinha. Galinha com cor de coelho. Eu vou te vender, viu? Eu matei ela. O que que eu fiz, velho? Tá, tem muita coisa pra reciclar aqui. Ó, tem uma foto. Que lindo. Tá, eu tô com dinheiro. 30 dólares já. Quanto que eu preciso, será, pra sair? Ah, aqui tem mais coisa. Eu tô reciclando, tipo, a minha comida. Será que eu posso fazer isso? Será que Apple tá fazendo isso, mano? Vou reciclar tudo. Até os copos, todos os utensílios da minha casa, fudas. Tá, deixa eu ver aqui. O que que eu preciso pra ir lá? Caralho, tá falando alto pra caralho, hein, mano? Rádio. Cala a boca. O vídeo é teu ou é meu, rádio? Ah, aqui combustível é 50 conto. Tá, entendi, entendi, entendi. Tamo, tamo dando uma... Como é o nome? Avançada. Eu esqueci o nome. Tanto que não acontece nos vídeos, aí eu esqueço, mano. O celeiro vermelhinho de amor de Duane. Meio estranho pra um nome. Procure o veado travesso. Será que é pra eu botar essas porra aqui atrás? Acho que não, né? Não é isso. Provavelmente vai ser algo mais interessante. Tipo isso aqui, ó. Lixo. Vem dinheiro com lixo. Que eu reciclei. Eita porra, é um alien. Cara, era alien mesmo aquilo, mano? Quando eu era mais novo, eu reciclava. Lá tinha, não. Eu reciclava... Porque tinha um negócio de reciclagem perto da minha casa. Então eu ia lá e vendia as garrafinhas de vidro. Tirava uma grana, irmão. Trinta centavos, tá ligado? Porra, essa é uma coisa alienígena. Skin de piso. Tô vendo... Olha o lobo. Ah, porra, esse ovo é bem pequenininho. Use o machado pra destruir esse obstáculo. Caralho, passarinho. Você acalma aí. Olha o lobo. Ai, um lobo empalhado. Ah, deve ser isso que eu devo botar lá pra coisar, então. Uh, que coisa horrível, meu filho. Você é muito feio. Ah, aí, ó. Ele já virou uma caixa. Eu vi aquele bicho falando coisa. Peraí. Qual foi essa galinha? Ah, não. Era galinha. Era galinha, tá. Não posso pôr a galinha, não, na caçamba. Mano, a galinha virou um pedaço de pedra, velho. Tem como abrir isso aqui? Tá, deve ter coisa... O bicho deve estar aqui dentro. Vamos coisar isso aqui tudo. Essa caixa do meio. Ah, engalada. Ó, isso aqui. Ah, isso aqui eu vou levar, meu filho. Tu acha que não vou pagar 70 mil reais nisso aqui? Boa. Essa TV. Ó, isso aqui. Ah, mostra ali o que que vende, né? Vende por 70 reais essa TV aqui. Ah, é da Pony. TV da Pony. Então, acho que eu não vou levar. Pô, mas é divertidinho esse jogo. Pelo que eu joguei até agora, né? Tem mais coisa aqui dentro, não? Uh, uma chave de ouro. Celeiro vermelho chave. Por que que tá cortando ali, mano? Ó. Não vendável. O senhor Gustave. Mano, é um sapo... Empalhado, eu acho. Andando de monociclo. Porra, isso é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Eu vou deixar aqui. Tá, porra. O bicho é grande, viu? Tamanho da caixa, só pra botar ele. Mano, eu acho que essas caixas eu posso quebrar com machado, talvez. E talvez tenha coisa dentro. Vamos lá, vou sair vendendo tudo. Tô com 70 contos já. Então, não é um... Não é uma negócio sair vendendo as coisas dos outros. Ih, não chore, não. Ó. Cadê esse aqui? Esse aqui vende o gato sangue. Isso é um gato? Meu Deus, mano. O que que fizeram com o bicho? Mano, o que que tem stamina nesse jogo, na moral? Eu saio correndo e ele para de correr em algum momento. Ó, aqui eu vou tirar esse aqui, né? Caralho, tem que tirar manualmente? Caralho, tem que tirar manualmente. Tá, perfeito. Já vou vender isso aqui. Aham. Ó, tem mais coisa aqui. Ah, não. Eu bebi. Eu vou beber. Que porra é essa, velho? Mais alien, mano? Que diabo é isso, velho? Que porra é essa? É um rato alien? Um rato controlado? Mano. O que que aconteceu, velho? Até ganhei uma conquista ali, ó. Pô, achei maneiro, mano. Vai dizer que vocês não gostaram. Ó. Não vendável. Tu acha que isso aqui não é não vendável, meu filho? Eu vende isso aqui por 30 mil reais, no mínimo. No mínimo. É só botar duas rodas que volta a funcionar. Tu acha? E cadê a porra do bicho, mano? Eu pensei, quando começou o jogo, que ia ser aqueles que te obrigam a fazer um milhão de coisa. Ele tá meio que me obrigando a fazer algo, mas tá legalzinho. O que é isso? Caralho, eu vendi um pano aqui. Urra, cartaz colecionável. Tu acha que eu não vou levar esse cartaz colecionável para casa? Pera, eu subi aqui. Ele vai estar aqui em cima. Ó. A Shirley. Mano, isso vende, velho. Nem fudendo. A Shirley Love. Caralho. Mano, se alguém comprar isso, eu acho que é a pessoa mais nojenta do mundo. O negócio tá claramente usado já. Ó, o bicho ali. Deve ser ele ali, ó. Mas eu vou levar a Shirley Love antes. Tá, será que tem como pular ali? Toma. Caralho, 300 conto, velho. Esse bicho é bom. Mano, mas eu acho que tem coisa dentro dessas caixas. Porque eu levo as bagulhas em caixa. Dentro das minhas caixas tem coisas. Eu com certeza... Mano, por que que tem tanto feno aqui, velho? Ele quer que eu estaque isso aqui um em cima do outro para eu procurar alguma coisa. Não é possível. Ó. Tem um bagulho ali. Caralho, foi só eu falar, mano. Pera aí. Eu vou chegar lá agora, ó. E eu tô até ouvindo um... Tá, só sobe aqui. Sobe no outro, porra. Aí. Ah, é um papel higiênico. Eu me caguei. Que legal. Acho que deu, né? Achei tudo, eu acho que dá pra achar. Ah, tá aqui. Sai do mapa e vou botar loja de penhores. Interessante. A espécie humana demonstra um grande potencial. Meu Deus, mano. É coisa alienígena mesmo. É o Grey. Mano, sério. Isso foi o bagulho mais random possível. Porque eu falei alienígena de zoeira no começo. E realmente era de alienígena. Ah, eu vou vender os itens ainda de manhã. Eu sou uma loja de penhor, né? Será que é pra eu fazer isso mesmo, mano? Pô, tá dizendo que tem duas no armazenamento. O que isso aqui faz? Pusto store itens. Deixa eu colocar alguns itens na... Oxi. Ah, foi o véi que veio colocar as coisas. Ah, tá aqui. Tá tudo aqui. Principalmente esse que eu tava mais preocupado, mano. Mas tudo bem. Amanhã eu vendo isso aí. A galinha com... Pera aí. Não, eu vou acertar. Se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga. Pera aí, pera aí. Porra. Que isso, véi? Pera aí. Aí, ó. Mano. Já tá de estiração com a minha cara, né? No moral. Mano. Eu sou bem melhor na vida real, mano. Se isso aqui fosse na vida real... Na moral. Eu teria feito todas. Ainda bem que é um jogo. Então é bem menos humilhante. Eu não tô acertando nenhuma. Sai daqui, galinha. Porra. Que isso, velho? Na moral, eu vou acertar isso, mano. Tem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Yeah! Por que que não contou? Eu tinha que começar aqui. Tá. Se liga. Se liga. Agora vai. Se liga. Agora vai. Agora vai. Yes! Três pontos. Uh! Cara... Mano, eu virei o match do basquetebol agora. Que isso, véi? Por que que eu tô perdendo tanto meu tempo aqui, mano? Tá divertido. Foda-se. Tá divertido errar tudo. O recorde mundial é nove. Quer dizer, oito. Recorde mundial era no oito. Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei? Uou, nove! Eu passei o recorde mundial. E aí, véi? Poderia mandar algum cartaz por aqui? É? Deixa eu mandar esse aqui, então, ó. Ah! É preciso dar arma de fudição, mano. Por que que eu perdi tanto tempo ali, mano? Eu sou idiota, mano. Ah, deve ser aqui, meu quarto. É, ó. Tá. Dormi. Sonhei com um porco. E um velho. Terça-feira, sete da manhã. Abra a loja usando um sinal luminoso. Caralho, caso contrário, os clientes não virão. Ah, porra. Essa loja é diferenciada, mano. Use o computador para embalar e enviar o VA da travessa. Ah, é, né? Embalar e enviar. Aí. Então eu já ganhei dinheiro, provavelmente. Eu tô 400 conto. Eu vou comprar essa arma de atualização... Ah, o machado, mano. Eu queria o machado mais do que a arma de atualização, hein? Vou comprar o machado. Foda-se. Tenho o machado agora porque eu tô... Eu tô mais interessado em quebrar aquelas caixas, véi. Pra ver se quebra. Leia o e-mail do seu PC. Pera aí que eu já leio. Aqui. Aí! Não tinha nada dentro. E esse aqui? E esse aqui? Caralho, não é possível, mano. Eu comprei o machado pra nada. Ah, tá. Vai ser um... Tá, vou aceitar essa missão aqui. Eu quero ligar minha... Vai até o depósito. Eu queria ligar minha loja aqui, mano. Poderia mudar algum cartaz. Não quero mudar cartaz como é que eu abro minha loja, pô. Ah, essa aqui, né? Porra, não tem um item que presta, não? Aí, aí. Esse aqui foi. Cadê meus outros itens? Na moral, eu quero vender esse aqui. Por que que não dá pra vender? Por que que não tá indo? A Shirley não quer ir, mano. Vou deixar ela ir. Vou abrir. Clique no cliente pra... No cliente pra começar a vender. Você pode vender e declinar o peixar o melhor preço. Se você peixar, não seja muito ganancioso. Poderá perder algum dinheiro. Tá. Não entendi por que que a Shirley não funcionou, mano. Porra, Shirley. Ih. Olha, tu quer isso aí? Sim, não me não afuta. Sim, não me não afuta? Lobotoca aqui, 75. Preço da loja, 75. Ah, vou vender, não. Vou apertar T. Ih, caralho. Puta que par... Caralho. Olha, ela mandou mais 80 conto. Vou peixar mais um pouco. Toma. Urra, peixixei bem direitinho. Vou vender por 100 conto. Ah, nem fudendo. Eu não acredito não, mano. Que desgraça, velho. Cadê as outras pessoas? Porra, mano. Um ET. Pode crer, não. É, vou ter que peixinchar, mano. Aí. Mais 7 conto, vou peixar de novo, mano. Aí. Aí, tá. Foi um valor bom, foi um valor bom. Tá, vai lá, vai lá. Pode levar. Vou levar a Shirley de volta pra cá, mano. Ó, ele quer pagar 77. Vou peixinchar um pouco. Hum, verdinho, vai. Verdinho é o que ele quer, né, bichão? Aí, 18 conto, tá bom. Tá bom. É, valeu, doido. Valeu. E esse bicho aqui, mano? Ele é o quê? Ele é médio. Prateleira média. Por que eu não posso botar ele aqui? Tá vendo que ele tá sujo? Ah, mano, será que é isso? Será que eu tenho que limpar? Porque eu tava dizendo sujo. Estação de limpeza. Ah, eu preciso da ferramenta... Ah, eu posso comprar agora, eu acho. Cadê? Aí. Ah, tá, ó. Não é possível utilizar, eu preciso de dinheiro. Caralho, 350. Mas eu acho que já dá pra usar. Vou limpar essa aqui. Vamos lá. Será que dá pra limpar já? Acho que ele vai me ensinar esse depois, né, mano? Vamos fazer a outra coisa ali? É nesse depósito da ponte aqui. Comprar combustível e... Nossa, eu já tinha, mano. Eu tô indo no meu primeiro leilão. Pô, esse jogo é maneiro, hein, véi? Sua objetiva é fazer o maior lance no leilão, os botões de lancear. Nossa. Eu não tenho grana, velho. Olha lá, olha lá, voltou a morar com seu tio. Ótima notícia, mano. Pronto, para perder, garoto. Vou dar cabo de você vivo. Seu tio cheira como um porco bêbado. Ok. É... Ah, vou começar. Vai, se eu não conseguir... Como está sua mãe? Já pensei. Aqui estão os... Ih, caralho. Ah, ele me deu 600 conto. Tá, pera. Eu vou dar 25. Toma. Eu dou 150, eu. Eu dou 150. É meu, é meu, é meu. Pode mandar, pode mandar. Pode mandar, filha da puta. É, pô, toma esse aqui, ó. 200. 200. Volte pro seu chiqueiro. Vote tu, pô. Caralho, 250. Quer lutar, velho, Tucky? Tenho jogados mágicos. Mano, vocês estão muito... Fudeu, vou ter que... 100 conto. 100 conto. 450. Eu dou 450, foda-se. Toma ele uma, toma ele duas. Mano, foda-se, foda-se. Vou ganhar agora. Ainda bem que ele me deu 600 conto, mano. Senão eu tava fudido. Yes! Olha a minha cara. Puta que pariu. Ganhei. Tem mais alienígena aqui. Tô ouvindo os sons alienígenas. Eu ganhei meu primeiro leilão, mano. É isso. Aqui, o motozão. Motor da jamarra. Tu é doido, menino. Será que eu posso estar com a machadada nessa galera aí? Eu ganhei uma conquista de tentar dar uma machadada em alguém, velho. Esse jogo é pra mim, mano. Tô falando. Oh, na moral, muito da hora o jogo. Urra! Urra! Oh, tá vendo como tem coisa dentro dos negócios, mano? Oh, eu posso só destruir tudo daqui de dentro. E catando essas porra aí. Só Deus sabe o que é isso, mas... Urra! 30 conto pneu, que é isso? Pneu mó caro. Vai estar devendo isso aqui por 30 conto lá, mano. Tem alguma coisa aqui, hein? Tô ouvindo barulhos angelicais. Tô ouvindo barulhos angelicais. Yes! Outro papel cagado. Enfim. Esse foi o Barney Finder. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu gostei. Se vocês quiserem, eu trago mais definitivamente. Muito da hora. É isso. Feleu! Ih, caralho! Me caguei todo!